Alegria de viver. Como é que eu vou sentir alegria de viver? Você irá sentir alegria de viver quando você amar e servir. O amor é tudo. Veja aí essa mãe, amando, simplesmente amando. Aqui não tem interesse nenhum, a não ser amar. E este amor dá trabalho, exige cuidados, mas mesmo assim ela está feliz. Assim também é a vida. Quando você seca as veias do seu coração, quando você decide não mais amar, você morre em plena vida. Amor cósmico universal. Eis a solução. Ame, doe amor. Amor é vida. E não precisa cobranças. No próprio ato de amar, já está a melhor recompensa, que é sentir o amor. Obrigada, viu, por você me ouvir. Ame muito, tá? Obrigada por você compartilhar. Vamos amar cada vez mais. Obrigada por você se inscrever. O amor é a resposta para tudo. Ame sempre. Hoje, amanhã e sempre. Viva o amor.